Esse aqui é o 11. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente. A entrada da porta estava 25 homens no meio deles. Dizem-me, filho do homem, são estes os homens que maquinam vilizas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza o filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse, me fala, assim diz o Senhor, assim tem desdito, ó caso de Israel. Porque quanto às coisas que vos surgem, a mente eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, os que vós matastes e largastes no meio deles são a carne e ela a panela. Há vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós. Diz o Senhor Deus, tirar-vos-ei do meio dela e vos entregarei nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel, vos julgareis e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse, Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, Apartai-vos, para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, diz, e assim diz o Senhor Deus, Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo. Diz, e ainda, assim diz o Senhor Deus, Diz, e ainda, assim diz o Senhor Deus, Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto aqueles de coração se comprasem seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins levaram as suas asas e as rodas e os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão, a caldeia, para os do cativeiro de mim, se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro, todos, todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Mas aqui é o 12. Veio a minha palavra para o Senhor, dizendo, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu pôs ao filho do homem e prepara a bagagem de exílio e de dia sair, a vista deles para o exílio e do lugar onde estás parte para outro lugar. A vida, a vista deles, bem pode ser que o entendem, ainda que eles são casa rebelde. A vista deles, pois, traz para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás a vista deles como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede, a vista deles, e sai por ali. A vista deles aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal de tipos a casa de Israel. Como se me ordenou assim, eu fiz de dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Então à tarde, com as mãos abri para mim, um buraco na parede, às escuras eu saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela sua casa rebelde que fazes tu? Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Essa sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz-lhes, eu sou o vosso sinal. Como eu fiz assim, se lhe fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem e às escuras. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, à terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele. E todas as suas tropas. Desembarra, banharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que pratiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem. E saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra para o Senhor, dizendo Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. Dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor. Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel. Seu pão comerão com ansiedade e sua água beberão com espanto. Pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus farei cessais provérbios. E já não se servirão dele em Israel. Mas, diz-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ao caso da rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, A visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 13, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, ai, os profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto os seus profetas, ó Israel. São como raposos entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizeste esmuros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falaste-os adivinhação mentirosa. Quando disseste o Senhor, dizendo que eu tal, não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas, que têm visões falsas e adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos no registro da casa de Israel. Nem entrarão na terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Viste que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas acaiam. Dizem aos que acaiam que ela ruirá. Haverá chuva e de inundar. Vós, ó pedras de Saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, enromperás. Ora, eis que acaindo a parede, não vos dirá onde está a cal com que a caiastes? Portanto, sim, diz o Senhor Deus, tempestuoso, vento, farei enromper no meu furor e chuva. De inundar haverá na minha ira pedras de Saraivada. Na minha indignação para consumir, derribarei a parede que calastros darei com ela por terra. E o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, para ela tem visões de paz. Quando não há paz, diz o Senhor Deus, tu, ó filho do homem, ponte contra as filhas do teu povo. Que profetizam de seu coração, profetiza contra elas e diz, e assim diz o Senhor Deus. Ainda as que cozem vólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos. E fazem véus para cabeças de todo tamanho. Para caçarem almas, querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão. Para matardes as almas que não haviam de morrer. E para preservar-lhes com vida as almas que não haviam de viver. Mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vou, eu contra vossos invólucros feiticeiros. Com que caçais as almas como aves e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. Sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo. Não havendo eu entristecido e fortalecestes a mão do perverso. Para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Esse aqui é o 14. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso, permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, Senhor, ouvindo ele, lhe reviver ao profeta, eu, Senhor, ouvindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem aos seus ídolos. Portanto, diz-lhe a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, Convertei-os e apartai-os dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e a esse eu, Senhor, resolverei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio e eliminarei do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra destas feras e elas a assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por elas por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus ainda, que estes três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos e a terra será assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e dizer, espada passa pela terra e eu eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que estes três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros e pereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz, vi sobre Jerusalém, sim, de tudo o que fiz, vi sobre ela. E eles vos consolarão, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo o quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Diz aqui é o 15, veio a minha palavra para o Senhor, dizendo, Filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque, Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, se ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumida, assim entregarei aos habitantes de Jerusalém, e voltarei o resto contra eles. Ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus.